E aí pessoal, beleza? Estou aqui para fazer um tutorial de como mudar a versão do ETS 2 para a mais recente aí, a Public Beta 1.22. Então, você vai entrar aí na biblioteca do programa do Steam, clicar com o botão direito em cima do jogo Euro Truck Simulator 2, depois clica aqui na última opção propriedades, vai em atualizações, deixa marcado autoprioridade, atualizar antes de outros produtos, depois em beta, seleciona essa opção aqui, na lista, você vai escolher aqui, Public Underline Beta 1.22. Depois que você clicar no botão fechar, ele automaticamente vai começar a fazer o download da atualização. Se caso a sua atualização não iniciar aí o download, feche o Steam e conecta de novo, que ele vai começar a atualizar automaticamente. A minha atualização foi 485 MB. Falou e até o próximo tutorial. Valeu, fui!